É só produção que endói da cabeça da concorrência que elas ficam malucas, né? Muita puta ria, porra, muita, muita, muita puta ria É como que tio falava É Deivão pra caralho, porra Que que tu quer falar logo? Começa dizendo a verdade Tá cheia de mais intenções Doidinha pra brotar na base Que que é isso? Tá sentindo o cheirinho? Que cheirinho de sacanagem Que que é isso? Que cheirinho de sacanagem Que que é isso? Que cheirinho de sacanagem Tô sentindo o cheiro, tô sentindo o cheiro Tem mulher no baile que trabalha no puto Tô sentindo o cheiro, tô sentindo o cheiro Tem mulher no baile que trabalha no puto Tem mulher no baile que trabalha no puto Que história de vida? Tá sentindo o cheirinho? Eu vou sofrar pra você, ó Tô sentindo, que cheirinho de sacanagem Tô sentindo, que cheirinho de sacanagem Tô sentindo, que cheirinho de sacanagem Tô sentindo o cheiro Tem mulher no baile que trabalha no puto Que cheiro de sacanagem Tô sentindo o cheiro Isso é devão pra caralho Muita putaria, muita, muita, muita putaria Tchau, tchau.